Eu sou a Xuxa e esse é o Alfonso Negro do Dominó. Eu queria saber como foi que você entrou para o grupo Dominó. Conta pra gente. Em 84, que foi o finalzinho de 84 que foi lançado, a gente teve seis meses de testes fazendo canto, dança, expressão corporal, desembaraço, entrevista, etc. 340 meninos tinham no teste e aí ficamos entre os 20, os 20 que eles achavam mais legais. E aí o produtor entrou no estúdio, levou todo mundo para lá e vamos cantar. E aí dos 20 saíram os quatro. Quem eram os quatro? Eu, Afonso, Marcelo, Marcos e Nil. Você tinha quantos anos nessa época? 14 anos. 14 anos. Você ficou quanto tempo no grupo Dominó? Fiquei oito anos, gravei oito discos, foram sete em português e um em espanhol. Depois saí do grupo e já fiz quatro de sozinha, fiz outras coisas. A formação do grupo da época dos anos 80 foi oito anos? Foi. Ou durou mais e você saiu antes? Não, foi. A gente chegou a virar os 90, né? Foi de 84 a 92. Aí em 92 eu saí e o Nil, e entrou o Rodrigo Fari, mais um menino que eu não lembro o nome agora. Entendi. E como é que era ser um símbolo sexual dos anos 80? Assim, das meninas e de alguns meninos dos anos 80? Cara, era estranho, porque você com 14, 15 anos, você não tem a menor noção disso, né? Então, era muito mais engraçado do que se achar gostosão. Nunca teve isso, nenhum dos quatro. A gente estava preocupado em crescer musicalmente, aprender o instrumento e tal. A gente não entrou muito nessa vibe. Agora é óbvio que você via que a coisa era mais fácil pra gente do que pros outros, né? Existe algum tipo de rivalidade entre vocês, o Dominó e o Grupo Polegado? Ah, existia. E com o Menudo também. Eu acho que eram os três grupos que dividiam o mercado, né? O Menudo veio primeiro, depois o Dominó, depois o Polegado. Agora o bacana do Dominó é o seguinte, a gente, aquela formação, nenhum outro grupo durou tanto. Oito discos com os mesmos integrantes? Eu não acredito que o Menudo tenha, o Polegado acho que só fez três. Então, a nossa vida foi um pouco mais longa que os outros. Durou mais tempo, né? E vendemos quatro milhões de discos que hoje em dia ninguém vende mais nada, né? Com a pirataria, então a gente tem um orgulho disso. Você tem contato com os integrantes do Dominó, com os ex-integrantes? Tenho, tenho. Com o Marcos. O Marcos é um dos meus melhores amigos. E ele tá do lado de trás das câmeras hoje, né? Ele foi do Zezaro Meliana, do Marcos Pion. Hoje ele é sócio do Roberto Jússos, então é um cara muito próximo. E o Marcelo um pouco menos. Foi pra um ramo de transportadora de dinheiro, de carro e tal. Vejo as vezes. E o Nilco perdi o contato totalmente porque ele acabou se convertendo em Evangelho e ele mudou pra Londres. Então tem mais de dez anos, acho que ele tá lá. Quer dizer, o que eu sei, né? Não posso ter enganado. Então a gente perdeu o contato total. Existe algum projeto de vocês, assim, dos ex-integrantes voltarem com a formação dos anos 80 ou não existe? Não, não tem. Três-feiras então pode desistir de ter os quatro juntos. É, os quatro juntos é impossível. O Nil, porque virou evangélico, os outros dois que partiram por caminhos que não tem mais nada a ver, né? Então, então outra, trabalha a empresa, bate cartão, é outra história. Tá em outro, outro ritmo. Eu virei produtor musical, então é o único que se arrisca a fazer essa espalhação. Mas as pessoas ainda te reconhecem na rua do Domino ou não? Bastante, bastante. É engraçado. Eu não sei se é porquê que eu continuo com o mesmo cabelo, eu continuo mago e tal, eu não mudei muito fisicamente. Então as pessoas, não tem como reconhecer. Acho que eu passo um dia sem que alguém não reconheça, bata papo. Todo dia alguém te para na rua. Todo dia. Claro que a sede é diferente, né? Ninguém chega te agarrando na rua. São pessoas mais velhas também, né? Chega e bate papo, e aí tá casado, pô, te vi no programa da Hebe, ah, o que você tá fazendo não sei aonde, já vi no YouTube, quer dizer, é mais bater papo do que qualquer coisa. Sua carreira hoje tá mais como produtor musical e tal? Produtor, eu tenho produzido jingles, trilhas pra cinema e teatro. Os dois últimos trabalhos foram a trilha da peça do Renaldo Giannechini, Suíça e eleitos candidatos, que tava em cartaz e agora tá com outro ator, o Thiago Fragoso, e é a mesma trilha. E produziu o disco do Roberto Jussos agora, que foi um disco super inusitado, ele não tinha a menor pretensão de lançar, e a Sony Music acabou lançando. E tenho feito shows diretos, né? Como na Trash agora, que você acabou de fazer. Tem alguns parceiros que a gente sempre faz junto, o Kid Vinil, Kiko Zambianchi, Claudio Zoli, Roger, do Traje Rigor, uma galera mais do pop rock dos anos 80. Obrigado, obrigado pela sua entrevista. Obrigado a você. Intimidade da Xuxa. Obrigado, Afonso, obrigado pelo show na Trash. Valeu, galera da Trash, quarta vez aqui, muito bacana, foi o mais legal de todos esse ano. E vai ter mais. Vamos ver. Vai ter mais, obrigado. Valeu. Tchau. 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 Tchau.